Deus criou o céu e fez nascer o sol e a lua Deus criou o mar e fez nascer o fruto sobre a terra Fez nascer a Jesus Cristo que nos deu a própria vida Ele te ama e vai te ouvir Se Deus é com você, pra que você chorar? Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Se Deus é com você, pra que você chorar? Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Música Deus criou o mar e fez nascer o fruto sobre a terra Fez nascer a Jesus Cristo que nos deu a própria vida Ele te ama e vai te ouvir Se Deus é com você, pra que você chorar? Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Se Deus é com você, pra que você chorar? Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Creia Jesus vai te ajudar Creia Jesus vai te ajudar Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Não vá se entregar, creia Jesus vai te ajudar Te Jugend pungu caes e te ajudar